Todos os anos a gente tem usado a disciplina de Finanças Aplicadas ao Algo do Negócio para trabalhar nos projetos temáticos da Exalc. Assim foi no ano passado, quando a gente viu Ciência para a Paz, e esse ano o tema é Consumo Consciente. E a aula, a nossa disciplina, fala muito sobre crédito. Então nós pegamos o tema Crédito e Consumo Consciente e pedimos para que os alunos trabalhassem tanto como que o crédito auxilia para que as pessoas usem adequadamente os recursos naturais de uma forma consciente, que o crédito é um incentivo financeiro. Então ele poderia, de alguma forma, tanto incentivar de uma forma negativa o consumo de recursos porque o crédito é barato, quanto direcionar para onde que é interessante. Então a aplicação do crédito para o consumo consciente e também eles vão trabalhar a temática do consumo consciente do ponto de vista das pessoas consumindo crédito. Eu, tomador de crédito, será que eu estou tomando crédito de uma maneira sustentável ou estou me endividando de forma exagerada? Então esses dois aspectos são abordados nos trabalhos dos alunos. São cerca de 200 alunos divididos em grupos que vão trabalhar esses temas fazendo vídeos, fazendo folders, diversos tipos de formato, é bem livre para eles, bastante criatividade. E a gente espera um resultado bastante positivo para entenderem tanto o crédito como a função dele na parte de consumo consciente. Para mim, esse assunto é importante porque a gente, como engenheiro agrônomo, vai ter mais uma área que a gente pode atuar, mais uma área que a gente pode ajudar o produtor. Além da área de consultoria e na área propriamente da engenharia agronômica, a gente pode atuar nessa área meio que financeira, oferecendo essa consultoria para eles na área de crédito e dando mais confiança para eles, para que eles possam investir, para que eles possam produzir e aumentar cada vez mais a produção deles. Bom, aqui na Exalc, vários estudantes são filhos de produtores rurais e vários agricultores do Brasil já dispõem do crédito rural. E esse tema é muito importante porque a maioria dos produtores acabam se endividando por não se planejarem com relação aos gastos, a carência, o tempo e os juros. E, além disso, o engenheiro agrônomo pode ser um auxiliar para o produtor rural. Então, a gente serve como esse orientador para o produtor rural. E aí, nós estamos fazendo um investimento de crédito. Vamos lá, gente, nós estamos pensando em cima de você pagar.